Vá aqui a porra, tem que ir frio e matar alguma coisa E aí galera, beleza? Aqui em Fala Lugui, sejam bem-vindos a mais um episódio De Factions Fire galera, vamos que vamos para o episódio 6 E hoje eu não vou gravar esse episódio sozinho não Eu vou me juntar aos membros da Vikings galera Hoje o episódio aí vai ter a participação de alguns membros da Vikings Os membros mais antigos assim, que estão aí desde o Ice Que continuam com a gente, que vocês vão conhecer hoje Que é o NZ, o Lemu, o Trike e o Legites Beleza, vocês vão então conhecer eles hoje Alguns deles até gravam vídeo tipo o NZ E o Rex também, que é da facção, tá gravando aí vídeos de Fire Então eu vou deixar o canal dos dois aí na descrição Eles provavelmente postem algum vídeo fazendo alguma coisa interessante No Factions Fire, talvez eu participe, talvez não E eles também tem um monte de vídeo no Factions Ice Se alguém quiser aprender alguma coisa Fique à vontade, inscreva-se lá no canal deles, demorou? Então eu vou me juntar ali a galera Peço já que todo mundo deixe seu like nesse vídeo Que é muito importante, dar um apoio muito foda aí pro canal, beleza? E também assista aí aos vídeos passados galera Esse vídeo aqui tá saindo um dia depois só do episódio 5 Eu não esperei dois dias igual eu tava fazendo Então é pra todo mundo ver que eu estou mudado, tá ligado? Tô postando vídeo agora, mano Então já deixa seu like pra dar aquela força Talvez amanhã tenha outro vídeo ou não A frequência de postagem vai ser dia sim, dia não Mas de vez em quando eu vou postar vídeo extra se eu quiser, demorou? Então que vamos pro episódio 6 galera Bom, seguinte seus putinhos Quero que cada um fale uma frase, sei lá, inspiradora aí Só pra galera, tipo, ouvir a voz de vocês e pegar, tá ligado? Então comece aí NZ, fala uma coisa inspiradora aí Uma coisa que, mano, que acrescente a nossa vida, tá ligado, mano? Vou ver assim, velho Ah, não sei não Eu sei que eu vou falar um oi só, tá bom? Nossa, cara chato, mano Eu não sei, cara Cara escroto Ô Lucas, então, ajuda nós aí, mano Fala um bagulho inspirador aí É um bagulho inspirador aí Tem que eu falar? Tem que eu falar também não Lemu, lemu, mano Uma coisa esperta, uma coisa inteligente Alguém, tal, vai Vai, vai, vai Uma coisa boa, vai, Lemu Pô galera, tamo aqui Meu Deus Galera, tamo aqui Não, ô O Legítice vai ter que salvar, meu Vai ter que falar uma frase bonita Eu sou daqui, então não tem como, hein Meu Deus, mano Puta que pariu, mano Eu falo então alguma coisa, vai Víquios domina, porra Bora, caralho É nóis Mano, seguinte O que a gente tá fazendo aqui, véi Vocês laxaram a montanha ainda, não, porra? Aquela montanha ali Eu tô no barra V? Aham Tá, aham Vocês não me falaram antes Tô invisível o selo todo Vocês nem sabem o que eu jogava A gente tá aqui andando pro ar aqui Nossa, que vacilo, mano Ô, vamos achar então essa montanha Na real, ô, deixa eu fazer um bagunzinho Eu preciso me dar mil de cash, tá ligado? Padrãozera Peraí E eu vou dar uma caixa pra alguém E vou abrir outra Eu? Não, eu vou jogar aí, véi Quem pegar abre, tá ligado? Ah, eu vou catar, né Óbvio Deixa eu comprar outra Ó, chega aí, chega aí Peraí Eu vou sair correndo Deixa eu subir aqui Vou subir com Às vezes esperado, por favor Vou fazer um troço Aqui, 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 ó Deixa eu subir nessa árvore Beleza Fica aí embaixo Fica ali embaixo Ali embaixo, ali, ó Na pedrinha ali Vamos ver quem é sorteio Aqui nessa porra Eu vou abrir uma antes Vamos ver o que dá, vai, mano Vai que eu dou sorte Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, mas é a caixa básica Ah, vem uma bota P3, mano Puta, só Ô, eu só pego bota, mano Eu tenho três botas Alguém quer trocar, mano? Sem mancada Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu tenho duas botas P3 E uma bota P5, mano Tá, vou jogar uma aí Pega ali Foi Olha aí, bando de burro, mano Vem aqui, moleque Vai, vai, abre Abre ele, gente Fez veraldai Que bosta, mano Tá, vamos, então, achar a montanha e vamos fazer o spawner Pra que que tem que ser uma montanha mesmo? Pra fazer uma montanha grande Mano, tinha uma montanha lá atrás Por que que a gente não usou aquela porra lá, mano? Tem uma montanha ali Ah, tá Nossa, demorou, demorou Cola aí, todo mundo Cola aí Essa mesmo Beleza, vamos fazer aqui então Vamos explicar pra que que precisa ser uma montanha, né, mano? Porque até agora nem eu sei, na real, alguém me explica Aqui, ó, você quer me dar um TP pra mostrar? Tá, peraí Aí, manda um TP só pra dar uma explicadinha Explica, jovem Olha só Tá, fala Que que é isso aqui? É, a gente tá dentro de uma montanha Ah, você já tá na montanha, já? É, mas eu não vou aqui já Tá, a ideia da montanha é pra fazer acrobacia, essa porra, não é? É, e ficar escondido pra ninguém ver Tipo, em vez da gente fazer uma torre lá do alto Que fica Nossa, entendi, tá Então o esquema é a gente pegar Entrar dentro de uma montanha e fazer a nossa base dentro dela Sim E tipo, botar a bola Nossa, demorou E aí a gente faz acrobacia Eu não sei como é que funciona esse bagulho Aperta o shift Só aqui, ó Aperta o shift e desce Deixa descendo Como assim? Não deu nada, mano Não, você tem que apertar shift Quantas vezes, caralho? Segura o shift Ah, vai se ferrar Você tá descendo na escada Dá TP aí, vamos ajudar a cavar aqui Não tô, eu tô descendo aqui, ó Mas dá mó dano Ah, que dano Depois eu vejo isso Vamos lá, vamos lá É, muito dano, mano Bom, vamos fazer o que é importante Vamos fazer essa caverna Olha que buceta Quem que tá aí? Caralho, morri de novo, mano Vou arrombar, roubar meus itens Só o Tassi pegando Ah, entra raro, né Foi tão bom Manda, 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 manda Vamos fazer então a, entre aspas Base na montanha Colocar os spawners E o rolê de acrobacia Demorou, bora Quem que tá lá? Eu tô aqui dentro já Você tem, Zé A, Z, D, N Meleuza Toca lá Minhas picaretas são uma bosta, mano Eu tenho uma aqui pra você, você quer? Manda aí então, pelo amor de Deus O que que você tem? Boa, moleque Hum, que delícia Agora, quantos spawners a gente tem? Cês tem nação, mano? Tipo, ó Eu contribuo aqui com Um de vaca e um de spider Se precisar Eu dou cinco de vaca aqui Eu tenho É dois ou é um golenho, Lucas? Mano, eu tenho no mercado Um spawner de Cadê? Ô, buceta Será que vendeu? Não, tá aqui ainda Certeza De spider lá Acho que eu vou pegar Tá, vou colocar no map trap ele Vou tirar O map trap de spider é chatinho, hein? É chato de fazer? Ah, mas não é tão difícil, mano A gente fazia no ice É só botar aquelas Cercas, tá ligado? Pra ela ficar presa Slab Vai ser grande aqui? Como que vai ser? Não, vai Faz só um espacinho, mano A gente tá neles, tá bom? Cá vai, então Vamos meter já as vacas no teto Pra começar a matar? Tem que pegar grama Putz, tem que ter grama pra nascer vaca, mano Nossa, é verdade Eu compro, eu compro Pera aí Tem grama pra vender? Não tem pra comprar Não tem pra comprar Como faz grama, então, mano? Tem que pegar com o toque suave No mundo normal Putz, que pariu, mano Eu não tenho Eu não tenho home acrobacia Não, onde eu tenho Pega lá, então Porque eu não tenho, não Eu pego, eu pego Ah, velho, então Não dá pra pegar na mina? Não Eu acho que dá, será? Dá, dá, dá Não, não dá não A mina não dropa Se o que tá te não funcionando, a mina Ué, não tá funcionando aqui No mundo normal também, não Mentira Não dá uma calda Ih, rapaz Ué Ué Ai, que chato esse P5 Será que não, mano? Não é possível Pera aí, deixa eu pegar uma picareta aqui Eu ir lá no spam pra ver Não tem que ser Pá Eu consegui aqui na mina, seus cabeçudos É compara Aí ele é mu Na mina Não, consegui dropar Dropar grama na mina, mano Aqui, ó Mas traz aí, então Demorou Vamos colocar os spanner Vai colocar eles aonde? No chão? Vamos colocar no teto Cadê? Cheguei É verdade Tá, só que tem que tirar 6 horas Daí, né? Pra poder tirar É Então a gente vai ter que, tipo Deixar a gente Pela próxima 6 horas E alguém fica responsável por tirar Daí Quantos blocos de grão vocês querem? Pega uns 10 Sei lá Não, eu peguei uns 30 Ah, tá bom Contou suave Coloca no chão todo, é Fica mais bonito também Demorou Cheguei Depois não decora Ih, vai faltar, hein, mano Colocar aquele aqui na parede? Não, coloca no teto Coloca aqui assim, NZ Vem aqui assim, ó E daí é Coloca pra cima, né? É oito, né? É pra cima Puta, faltou um pouquinho Vai colocando aí Tem alguns aí Quem tiver mais, coloca aí Vou pegar mais grama aqui Aguenta aí Puta, mano Era bom ter uma pá de silk touch Pra fazer isso Ninguém tem aí, não? Verdade Eu acho que é difícil ter alguém Pá de silk touch Pra quê, mano? Tô vendo no mercado Se tem algum livro Nossa, nem tem livro aqui não Meu Deus De silk touch? Tem Vamos ver se tem de silk Não, eu tô vendo agora Tá bom já, né? Isso aqui de graminha Ela já nasce nisso aqui só, né? Já, já nasce Cadê essas vagabundas, então? Não sei por que eles spawnam ainda Ah, é verdade Ah, é? Pior, senão não nasce, né? Deixa eu pegar ele aqui Já nasceu, já Boa, moleque E o chão vai ficar como assim? Quatro, cinco, seis Uh, vaquia, porra Tem que, enfim, matar alguma coisa E o que mais de spider vocês têm, mano? Porque aqui tem vaca Eu tenho um de spider Não tem mais de spider É verdade? Eu acho que tem um de spider Eu não sei Deixa eu ver se eu acho Algum pra comprar aqui Tem de spider Por 40k, mano Quer pegar? Será que? Compensa? Acho que é melhor a gente gastar em vaca Acho que é melhor pegar de esqueleto Ou de zumbi Ou vaca, mano Eu tenho um zumbi também Não tem que fazer uma trap antes, né? Ô, apesar de vaca não dá dinheiro pra... Tem um zumbi não De nada, né, mano? Eu acho que sim É, vaca é para reparar O que a gente tem de vaca eu acho que tá bom, né? Porque é só pra fazer armadura de couro Reparar e opar, né? Nível Pra depois reparar de amor Exato Então deixa isso aí Que a gente tem de vaca Vamos comprar aqui, spider? Eu tenho muito spider Eu tenho muito spider Eu tenho muito spider também Esqueleto? Só que a gente vai colocando tudo junto Também vai cair todo o mesmo buraco Essa aqui é o check Para aí, precisa de um lugar escuro Pra ela nascer Uma é clara, outra é escura Não, mas é só fazer uma parede, né, mano? Abra, mano Isso aqui não dá nada de grana Que eu tô ligado, mano Mas é bom que eu pego XP, pelo menos Eu preciso de... Encantamentos, mano Eu não tenho nada ainda Eu sou o cara mais pobre Vocês estão tudo com VIP Eu não tenho nada Eu tenho... 25 mil de XP no bairro de cantar 25 mil? Quantos níveis você tá, maluco? 92 Como você pegou tanto nível? Mineirando Nossa, mano Que maluco viciado Aqui, ó Joga aí, você, ó Nossa, valeu, moleque Deixa eu ver Eu quero ver... Oh, espada Demora pra upar, hein, mano? Espada é bom pra upar com golem Cada vaquinha Cada vaquinha dá um de XP, mano Que horrível, velho Mas tô feliz de estar matando o mob Melhor que ficar mineirando o ano o dia inteiro É muito chato Coloca as de aranha aqui Já quem tá com a... Vocês são muito lindos Aonde? 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 Ali em cima? Coloca nesse buraco aqui, velho Aqui? Qualquer lugar? É, coloca aí Tá bom Será que depois das 6 horas você vai atirar? Cuidado Já tá assim Aê Aê, porra Araninha, caralho Dá 2 Um pouquinho mais É, melhor que vaca É, melhor que nada, né? Golem dá 6, 12 Tem horas Você tá louco Bom, GG Então temos vaca Temos aranha Vi que isso tá começando a crescer, moleque Vocês se preparem A gente vai fazer o que? A gente vai ficar aqui 6 horas Depois de um lugar Vamos fazer o bagulho da corbacia O que vocês querem? Eu queria o par Reparação Verdade Vamos fazer o lugar da corbacia Vamos reparar Mas vamos deixar pra... O par reparação Quando tiver bastante couro Vou criar um baú aqui E a gente bota couro Pera aí Pega um baú aí Eu acho que a gente tem couro Vou pegar o diário também Ou, só pra galera entender E pra eu entender também Que eu tô meio perdido Vocês já jogaram mais que eu Reparação Precisa de level Pra reparar tipo Armadura de tal minério Como é que é os levels? O nível 100 é madeira, não é? Não, até o 100 Só repara madeira E couro Daí Depois de 100 Vem pedra Aí depois é Não, não 50 é pedra Aí no 100 é ouro Não, aí no 100 Ah, não sei Meu Deus, vocês não sabem 100 é ferro 100 é ferro 100 é ferro 200 é ouro Ouro E diamante 300 300 Isso Tá Então até o 100 a gente tem que usar couro Depois a gente usa ferro Até o 200 E do 200 ao 300 é ouro Isso Puta que pariu Tem que o par level 100 de reparação Só com couro, mano Vou trazer um segredinho aqui Calma aí Cê é louco, mano Tá com todo mundo reparando Gastando armadura aí Um só reparando Acho que vai rapidão É É, então A gente tem que Nível 6 são em reparação Eu sou nível 0 Eu não quero nem o país por enquanto Reparação sou só um O nível 23 O nível 23 Era o Quick Era o Quick Era o Quick Mas o Quick não tá na FEC ainda Temos que recrutar ele Então E a gente Tipo De algum jeito consegue botar ele no level 300 Pra ele reparar armadura de todo mundo Isso Ô, mas deixa eu ver como é que faz pra reparar Alguém me ensina, mano Porque eu não reparei porra nenhuma Pega a capta aí Eu sou levante Alguém tem bigornei? Pegar lá, calma Pegar lá Pegar lá O esquema é matar mob, filho O esquema é farmar aqui, mano Eu quero ser o cara da espada, velho Eu quero ser o cara do nível 1000 de espada Ficar o dia inteiro matando essas porra Golem dá muito XP, velho Comparando isso daí Quanto tá custando o spawner de golem? Foi 900k, não é? E cês já tem algum? É 900k Já Quer colocar aqui? Não, será que já? Não, tem que saber Não, mas vai dar muito trampo Vamos fazer no próximo vídeo É, depois das 6 horas Nossa, demorou Tem dois spawner de golem? Isso, hein Nossa, então no próximo vídeo que eu fizer, mano A gente mete esses golem e fica farmando essa porra Pode par GG, mano Que delícia, mano Olha aqui, ó O segredinho é esse daqui, ó O quê? Coloca uma areinha aqui É, então Me ensina a fazer isso Que eu quero saber Eita, calma Coloca uma areia embaixo Basicamente, tem que fazer o quê? Tem que craftar a armadura de couro Ficar tomando dano ali E depois reparar É isso Ó, bota a armadura de couro aqui, ó Eu craftei uma pra mim aqui Só pra eu ver como é que funciona Botei um monte aqui, ó Tá, então Pera aí Deixa eu guardar essas porra aqui Cada um pega um set aí Eu peguei um aqui já Aí depois é só você vir aqui e dar o cu pro negócio Você equipa a armadura Dá o cu pro negócio O que é isso, Fabio? Aí quando a gente vai quase quebrando Você dá pra quem for reparar Entendi Dá o cuzinho Puta, eu não quero morrer nessa porra Mas tem que tá em cima do caco Aí tem que comprar maçã Tanto faz É a mesma coisa Tá, tá E aí Pra reparar como é que é o esquema Pega um couro na mão No inventário E clica com direito na armadura Aqui na bigorna Na bigorna Vai lá Faz o quê? Pera aí Esqueci, já que você falou Liga com a armadura quebrada na mão E deixa a couro no seu inventário Aí clica com direito na bigorna Que foda, maluco Caralho, mano Tá, entendi E aí eu vou ganhando nível Isso E precisa de quanto pra upar? Mil Deu 40 isso aqui Caralho, deu 40 só, mano Cê é maluco Demora demais Se eu tentar, por exemplo Reparar alguma coisa de ferro Vai falar que precisa de nível 100 Ouro 200 Diamante 300 daí, né? Isso Entendi Então ele precisa de alguém Nível 300 Todo mundo precisa ficar Nível 300 um dia, na real, né? Poder Pra já muito tempo É verdade Meu Deus, mano Que trampo Pô, mas demorou, galera É nóis Temos pelo menos uma base agora Temos aí já Spawner de aranha Spawner de vaquinha Vamos matar essas aranhas Essas vaquinhas Pegar XP O que que dá pra fazer Com essas porra? Dá pra vender também Ganhar um pouco de dinheiro Ou é bem pouco? Caralho Falou Vikings domingo Porra Falou Falou Valeu Tchau Tchau